Destiny, uma franquia que reúne milhares de fãs pelo mundo desde o primeiro jogo que foi lançado em 2014. Com um investimento pesado na produção do game, chega em 2017 e desenvolvido pela Bungie, a sua continuação. A central jogou o game e vamos te contar o que achamos de Destiny 2. Destiny 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa com elementos muito presentes de MMORPG. O jogo tem um foco total no multiplayer, e eu digo total porque você precisa estar online para jogar Destiny, necessitando uma assinatura da Xbox Live ou da PSN. Isso te permite a desfrutar completamente do jogo, dos seus modos cooperativos e também do PVP. O jogo contém um modo campanha, que pode ser jogado sozinho ou em cooperativo com amigos. Uma grande mudança que a empresa queria fazer no jogo, que foi pedido muito pelos fãs, era uma história menos abstrata que foi passada no primeiro jogo. Em Destiny 2 você consegue ver a evolução da narrativa do começo ao fim do game, você entende qual o seu objetivo e porque você está fazendo aquilo. Em nenhum momento da campanha eu me senti perdido em relação a história, os personagens são carismáticos e com certeza você terá preferidos. No meu caso, Cade com seu humor me conquistou. A narrativa criada em volta do vilão da história Gal é muito boa também, te faz querer continuar evoluindo para saber mais sobre a história e sobre os próximos acontecimentos. Com toda certeza, se você não jogou o Destiny 1, você pode jogar o Destiny 2, pois entenderá a história perfeitamente. O modo campanha não é tão curto, ele contém 17 missões principais e por ser um jogo no estilo MMORPG, algumas missões principais requerem um nível maior, te obrigando a fazer quests secundárias e caçadas para subir de nível. Para subir de nível e aumentar o poder do seu personagem, você pode participar de eventos públicos. Esses eventos podem acontecer a qualquer momento pelos diversos planetas do jogo. Participando, você recebe novos itens e experiência. O jogo é limitado até o momento ao nível 20. Além de level, você também pode aumentar o poder do seu personagem com equipamentos, podendo usar armaduras, botas, capacetes e armas mais poderosas. No momento, o máximo de poder que você pode chegar é 300. O que eu vou falar agora parece estranho, mas o meu sentimento jogando Destiny é que o jogo só começa depois que você termina o modo história. Depois de completar a campanha, você tem muito conteúdo adicional para continuar jogando e se divertindo no game. Você pode jogar Assaltos, que são missões feitas em 3 pessoas em cooperativo, onde você luta contra chefes e ganha itens. Você também pode fazer jornadas, patrulhas, aventuras, que te darão reputação para trocar com personagens específicos da história do jogo em troca de itens raros, épicos e exóticos. Tudo se resume a se tornar o guardião mais poderoso, com os melhores itens. Você também pode customizar os seus equipamentos. Com tonalizadores, você muda a cor. Com upgrades, você coloca habilidades e status extras nos seus itens. Além desse conteúdo todo, você pode ir por multiplayer PVP. No Crisol, você terá duas opções de jogo, as partidas casuais ou as partidas competitivas. Existe uma variedade de modos diferentes de jogo, como por exemplo controlar os pontos, ou o modo sobrevivência, ou também o mata-mata em equipe. O modo PVP de Destiny é muito divertido por causa da forma que é o gameplay do game. Os controles em Destiny são precisos. A movimentação do personagem, apesar de não ter uma física real, com personagens dando pulos duplos e planando no ar, é muito boa e divertida. A maioria das armas não tem uma dificuldade em controlar o recuo, tornando o jogo simples de ser jogado. Quando você começa o jogo, você escolhe entre três classes, o caçador, titã ou arcano. Os caçadores são personagens super ofensivos e rápidos. Titãs são extremamente fortes defensivamente, e os arcanos são bem versáteis. Além das classes, cada guardião tem três subclasses, aumentando bastante as suas opções de combinação de ataques e habilidades para ser usado. Um ponto muito positivo em Destiny é a inteligência artificial dos inimigos. Eles reagem muito bem quando você aparece, tanto ofensivamente como defensivamente. Um bom exemplo é quando você tira a armadura do inimigo, ele imediatamente se esconde para recuperar o escudo e atrapalhar a sua progressão. Algumas vezes também, hordas de inimigos vêm para cima de você, dificultando bastante. Em alguns momentos do jogo, você demora um pouco mais para passar pela quantidade de inimigos. Mas é recomendado tudo ser feito em cooperativo com amigos. Mas não se preocupe, dá para jogar no modo solo também, tranquilamente. Um ponto negativo é na parte do framerate do jogo. Eu joguei no Xbox One e a empresa decidiu colocar o jogo em 30 quadros por segundo nos consoles. Ela fez isso para não comprometer o gráfico do jogo. Na minha opinião, jogos de tiro em primeira pessoa precisam ser em 60 fps para o jogador ter uma imersão melhor no jogo. A trilha sonora do game é algo positivo, muito bem feita. Já a dublagem em português é ok. Em alguns personagens não ficou boa, principalmente no narrador do Crisol. Mas no geral, é ok. E o veredito para Destiny 2 é uma nota incrível de 9.5. A função de um jogo é divertir o gamer. E Destiny 2 faz isso muito bem. Após ter jogado mais de 40 horas do game, ainda tenho motivação e vontade de continuar desvendando o universo de Destiny 2. O jogo é extremamente viciante. O game não para por aí. Teremos novas DLCs com a continuação da história e teremos eventos cooperativos que começam essa semana. Assim que tivermos novidades no game, vamos trazer analisando tudo para vocês. Se você gostou da nossa análise de Destiny 2, não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas análises e vídeos diários do universo gamer. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.